O Destino O Destino Se eu viver em outra vida Vou lembrar de você Imagina os momentos Viajei no tempo Crio uma vida Quando estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando perceber Que não está mais aqui Mais perto Vou me estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seramos eu e você Vem com o café louco Só que deixamos o cabo de aula O Destino Não quis a gente Junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido Que de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas risadas Todas as falas Não foram ensaiadas Não tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Que eu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro comeu Saiba que mudou O meu velho mundo Pra sempre Se eu viver em outra vida Vou lembrar de você Imagina os momentos Viajei no tempo Eu criei uma vida Quando eu tô com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando eu percebo Que não está mais aqui Tão perto eu vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sempre se ver Que mesmo longe Será onde eu e você Você pegara de vaqueiro Raíl com capa louca Em nome de Caio Que paz entre de mim Pai Que paz entre de mim Que paz entre de mim Pai Que paz entre de mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma